Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim com essa maquiagem verde pra vocês, que é um tom de verde lindo, que fazia muito tempo que eu não usava essa sombra, eu olhei, bati o olho nela e falei é você que eu vou usar hoje. E resolvi fazer uma maquiagem bem avaneçada, apesar de ter o delineado não é gatinho, susto né, porque eu adoro usar delineador, gatinho, mas como eu falei pra vocês que eu tô também um pouco fora de prática, tô um pouco feijada, faz muitos meses que eu não faço maquiagem tenho feito sim agora que eu voltei pra cá umas maquiagens esporádicas pra sair, mas é tudo muito básico, sabe? Eu tô numa fase bem básica da minha vida, apesar de eu gostar de maquiagem assim, eu tô numa fase super básica então no meu dia a dia ou quando eu tenho saído por aqui, eu tenho usado uma maquiagem mais básica então fazia muito tempo, meses, meses que eu não fazia maquiagem assim, então tô fazendo hoje de ferrujadíssima, mas improvisei aí, improvisei os pincéis da minha mãe eu não sei como é que tá a iluminação aí pra vocês, tá, porque eu tô, né, num lugar diferente eu tô com o mesmo sofá que eu usava, mas eu tô num lugar diferente algumas luzes amarelas minhas quebraram, então eu tive que... só tô com luz branca então não sei se eu tô muito desbranquiçada, cinzentada, se tá dando muito contraste, alguma coisa assim esse brinco que eu tô usando é da Lodora Boutique pra variar um pouquinho, né? eu adoro as coisas da Lodora, tem muita coisa da Lodora ainda e é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem do passo a passo então vamos ver como é que eu fiz a maquiagem então então vamos começar, gente, já tô com o meu micropora aplicado que é essa fita hospitalar adesiva, muito usada pra fazer curativo, ela hipoalergênica vocês encontram tanto em farmácia como loja de material hospitalar, tá? pra dar esse tchanzinho aqui a mais, tá vendo? eu gosto muito de maquiagem com esse efeito então já apliquei ele aqui um pouquinho depois dos meus olhos e um pouquinho depois das minhas sobrancelhas, tá bom? vou começar usando essa paletinha aqui da Bruna Tavares, da Tracta antiga essa paletinha, mas eu adoro ela vou começar usando esse tom aqui de beige clarinho meus pincéis aqui tão sofridos ai gente, como faz falta um pincel de esfumar se eu pudesse falar pra vocês investirem em um pincel bom é um pincel de esfumar bem gordinho e fofinho, sabe? faz muita falta pegar essa sombra com esse pincelzinho aqui abaixo das minhas sobrancelhas não me preocupando muito se vai descer demais, tá? que ajuda a gente a esfumar ó, passei em toda a pálpebra fixa pálpebra móvel, que a gente pisca pálpebra fixa é essa que fica fixa mesmo que não mexe, tá? algumas adaptações, algumas mudanças mas eu ainda tenho algumas manias que eu gosto muito por exemplo, sombrinha café com leite essa aqui é da Mary Kay esse nome aqui, gente Resnute eu não sei pronunciar realmente esse nome mas é uma sombra ui, já começou eu uso ela porque é um pouco acima do tom da minha pele do cor da minha pele mas pra quem for mais morena usa marrons sempre marrom, tá gente? com uns dois, três tons acima do tom da pele tô usando esse pincel aqui, ó da Macrylan W906 que foi o pincel mais fofo que eu achei mas ele é meio achatadinho, sabe? é bom, é ótimo mas pra esfumar tipo assim, é pra esfumar também mas não pro objetivo que eu quero, entendeu? ele é bom mas eu ainda gosto mais pra esfumar aquela aquela base da sombra pra fazer aquele degradê eu gosto bastante do que é arredondado essa parte aqui e é gordinho e fofinho, sabe? isso aqui é achatadinho e vamos aplicando sombra aos poucos movimentos de vai e vem movimentos circulares vai mesclando com aquela sombra que a gente passou anteriormente mão bem leve vocês conseguem perceber que já dá uma base pra cor da sombra? já dá uma basezinha? porque muitas vezes a gente olha uma sombra dessa cor tipo, não dá nada pra ela mas ela já dá uma profundidadezinha já dá ajuda naquele degradê natural, sabe? então vale muito a pena eu gosto demais de usar essa sombra agora, gente eu vou usar duas paletinhas porque assim o meu objetivo era deixar essa sombra marrom aqui o mais tom de terra possível o mais avermelhado possível mas eu não é... não tinha nenhuma cor exatamente como eu queria, sabe? então eu fiz umas adaptações pra ficar um pouco mais próximo ainda não tava do jeito que eu queria eu preciso encontrar uma sombra dessa em alguma paleta em algum lugar porque em loja física também não achei mas o que eu fiz eu fiz uma misturada que deu pra dar uma enganada então eu vou mostrar pra vocês o que que eu enganei aqui o que que eu misturei fiz uma misturinha com essa sombra marrom da paleta da Bruna misturei com esses dois tons aqui ó esse laranja e esse tom aqui meio de vinho então assim foi mistureba? foi mistureba essa aqui é a paleta de 180 cores gente então foi meio mistureba foi meio mistureba mas foi o que eu consegui encontrar pro que eu queria tá? foi o que eu falei ainda não é tudo que eu queria mas quando eu encontrar a sombra que eu queria que eu vou mostrar pra vocês porque vai combinar demais com esse tom de verde eu amo esse tom de verde então vamos lá misturebas vou pegar esse pincelzinho da Avon que ele também é um pouco achatadinho tá vendo? e ele tem essa meio que pontinha tá vendo? e vou colocar um pouquinho um pouquinho outro um pouquinho outro e passar vamos lá e depositando aos poucos tá? não precisa ter muita pressa muita pressa que eu tô querendo dizer assim vai fazendo degradê aos poucos é melhor você ir colocando o produto do que tirar muito mais fácil tá? e vai aplicando vai fazendo vai e vem vai aplicando vai fazendo vai e vem com a sombra preta da paleta eu vou usar esse pincelzinho aqui que ele é meio chafradinho tá vendo? vou depositar aqui no cantinho lembrando uma coisa que eu faço ó eu coloco eu vou colocando preto até um pouquinho só acima da minha própria móvel tá vendo? por quê? porque eu vou depositar até aqui mas depois eu vou dar uma esfumada até um pouco pra cima então pra não se perder eu adoro esse efeito aqui ó que você vê o marrom fazendo degradê com preto então pra fazer esse efeito eu aplico ele com mais intensidade até aqui no máximo até um pouquinho depois do meu do meu côncavo pra eu poder ter um espaço maior pra esfumar entenderam o que eu tô querendo dizer? olha a diferença não sei se dá pra ver se é a diferença e aí vocês vão ver o que funciona pro olhinho de vocês se for um olho muito pequeno então termina a sombra preta um pouco abaixo entendeu? um olho com uma pálpebra maior dá pra terminar um pouco acima mas para os meus olhos pro meu tamanho de olho é assim que eu encontro um meio termo é assim que eu gosto tá? e vamos aplicando aos poucos tá vendo? também que aqui tá bem mais escuro que aqui vamos aplicando vamos fazer uma basezinha mais clara depois aumenta a intensidade vou pegar o meu lápis preto da Avon Mega Impact que ele é bem molhadinho gente é ótimo pra isso vou aplicar um pouquinho aqui pra aumentar um pouquinho a intensidade desse preto ó com ele eu vou só na minha pálpebra móvel volto com o mesmo pincel sem aplicar sombra ainda e vou dar uma espalhadinha essa espalhadinha eu subo um tiquinho ó tem certas coisas que são detalhes sabe? volto com o pretinho e vamos selar esse preto ó tô depositando olha a diferença de arrastar depositei agora eu arrasto mão suave segura o pincel na ponta mão leve tá? vou pegar o meu corretivo da Tracta líquido pegar um pouquinho aqui no dedo e aplicar vou usar esse pigmento maravilhoso de lindo da RZ Makeup ele é o 91 isso 91 que eu faço questão de tentar mostrar pra vocês ele na câmera assim mais de perto deixa eu ver se tem toque dá pra não derrubar ele mas gente tá focando o tanto que é lindo isso aqui é um verde muito maravilhoso a gente aplicou com esse dedo certo? agora com o outro dedo limpinho arrasta um pouquinho aqui pra dentro pra parte do preto tá vendo? então o que acontece você não vem com tanto produto só um tiquinho mesmo tá? e eu vou depositar esse pigmento com o pincel de esponjinha vou falar sério coisa linda vou voltar com aquele pincel da Avon que a gente usou tem aquela pontinha lembra? esse pincel pra essa função é ótimo vou colocar um pouquinho do marrom que a gente usou da paleta da Bruna esfumar essas bordinhas pra tirar essa marcação dura cuidado pra não esfumar muito e tirar o pigmento tá? normal sai um pouquinho mas dá pra não tirar demais com o deliador em gel da Inglot o 77 e com o pincelzinho chanfrado esse aqui é velho pra caramba gente eu comecei a gravar vídeo 2011 desde 2011 eu tenho esse pincelzinho pensa olha tá não sei tá estrupiado e eu amo ele ainda é que não tem uma coisa que está estrupiada e ama né não arga acho que todos nós vou fazer o delineado puxar um pouquinho aqui do gatinho mas depois a gente vai esfumar essa pontinha tá? que hoje eu não fiz tanto gatinho ó deixei mais é a sombra mesmo vou aplicar já aqui na minha linha d'água que ele é a prova d'água e um pouquinho abaixo depois de aplicar eu já venho já com o pincel que a gente usou inicialmente pra aplicar o preto e vou dar uma esfumada aqui uma mesclada nesse delineador ó eu vou até descer aqui também agora com esse pincelzinho de precisão que tem essas bordas arredondadas vou voltar vou voltar aqui no marronzinho da paleta e vou aplicar aqui embaixo ó olho arregalado que dá uma esticada aqui ó vou aplicar esse cílios puxiço aqui da First Kiss nude 04 deixa eu ver se é esse meu é eu vou cortar um pouquinho dele pra não ficar me incomodando tá tem cílios que eu corto tem cílios que eu não corto eu meço e corto eu vou cortar um pouquinho da parte de fora tá depois eu vou passar essa colinha aqui do Luna Latino Sasoras a gente tá cheio de gato aqui na 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 vizinhança mas cheio mesmo eu passeio com ela a gente vê muito gato e tem gato por toda parte em casa vira e mexe aparece ela fica louca mas então vou passar a colinha deixar secando por um tempo uns 2 3 minutos igual aquele vídeo que eu falei pra vocês quem não viu vou deixar por aqui porque é um vídeo muito bacana de cílios puxiço e vou aplicar a máscara ó qual que eu vou aplicar vou aplicar super chato da Avon gente eu gosto tanto dessa máscara ela é tão antiga né cadê a bifoca ela é tão antiga mas ela é tão eficiente ela é tão boa eu gosto bastante então vou deixar o cílio secando vou aplicar a máscara e já volto acabei de aplicar os cílios puxiço e ficou assim a maquiagem espero que vocês tenham gostado usei esse batom que vocês sabem que eu amo gente eu adoro batom nesse tom eu acho que combina com a minha pele combina sei lá parece com o dente que bonito não sei eu adoro esse tom de batom ó tá escrito batom hidratante mate da Anaconda ó ó como eu uso olha como eu uso eu adoro demais esse batom gente todos os batons nesse tom eu adoro e sempre compro e gosto gosto muito e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem se vocês gostaram deem joinha pra mim não esquece de se inscrever aqui na coroinha e me deixem mais sugestões de maquiagem que vocês querem tá bom cores formatos e jeitos que eu trago aqui pra vocês tá bom beijo até a próxima tchau